E pra começar o final de semana No traje vou ter que tá chique e bacana Forte, forte, se não tá de lacote Não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampado no peito O que chama atenção e o que te impressiona Vê seu live e uma anti-hot Que os gato legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre Ele deu uma história comigo Mas no meu peito só cabe o jaca com ele Tenho contra com o vitalício Laconteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito Nasce meia tá tipo baguita No cenário de guerra, vou de labirinto Laconteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito Nasce meia tá tipo baguita No cenário de guerra, vou de labirinto Levanta a mão e faz o L Ele de lacote Sai da frente recalcado Que o cocodilho te morde Sai da frente recalcado Que o cocodilho te morde Sai da frente recalcado Que o cocodilho te morde Faz o L Faz o L Faz o L Aí, picadilha, maloqueiro, navalha, no belo eu vou de esporte Mas sempre de lacoste É assim que a gente age Big croc, eu me sinto mais chave Combina com ouro e capota, cê sabe Aviãozinho roucou de verdade no quarto Eu fui paraimar De cojo e pela eu me sinto à vontade Crocou na estampa elas ganham a maldade Descanso, ente, que hoje eu vou de live 2014, cê sabe De lacinha elas que é uma sacanagem Já cai na atividade De cojo e pela eu me sinto à vontade De cojo e pela eu me sinto à vontade Load up our guns Bring your friends Respond to those And to pretend She's all alone Self-assured And all I know And dirty We'll be lost now It's so dangerous Here we are now Entertain us Of the stupid And contagious Here we are now Entertain us I'm a lotto I'm a vinyl I'm a skater I'm a beat Yeah 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 I'm worse than what I do best Before this gift I've been best A little through It's always been Always will Until again We don't know We don't know We don't know I know Yeah Yeah We don't know We don't know We don't know I know Entertain us, I'm just stupid And contagious, you ain't awesome Entertain us, I'm a liar I'm a fighter, I'm a dead-hole I'm a freedom Yeah 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 Yeah